Olá, tudo bem? Me chamo Fábio Soler, sou fisioterapeuta osteopata e agora vamos falar de um teste muito importante. Um teste que faz um diagnóstico diferencial sobre se a sua lesão está no ombro, cotovelo, pulo em mão, se é túnel do carpo mesmo, que é uma síndrome muito diagnosticada perante a área da saúde, que é a túnel do carpo, de curiosidade para você, é uma compressão do túnel do carpo que passa o nervo mediano, que é responsável pelos três dedos da mão e a metade do quarto afalante, o quarto dedo. Mas agora, no nosso teste, nós vamos entender se essa lesão é de origem cervical ou se ela está no membro superior, no caso do membro afetado. O teste é muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar até mesmo você em casa para conseguir entender se o seu problema é local no membro ou se vem de origem cervical. O primeiro passo, a primeira etapa do teste é você entender que as raízes nervosas do plexo brachial saem da cervical baixa, passam pelo músculo escaleno, passam por porções sobre os peitorais, principalmente o peitoral menor, vem descendo toda a trajetória do braço até a chegada, dividindo de nervo mediano e nervo guião, pelo nervo radial virando o mediano, nervo lunar virando o nervo guião, que é referente aos outros dedos. Mas esse teste específico, vamos testar o plexo brachial de forma abrangente, somente para nós sabermos diagnosticar se eu tenho que tratar a cervical ou se eu tenho que tratar o membro afetado. Então, o primeiro passo, testamos a elasticidade das raízes da inervação e a mobilidade cervical. Peço para o paciente fazer um movimento de latroflexão. Por favor, faça um movimento só do pescoço. Volta, doeu? Perfeito. Sentiu uma tensão sobre a região da cervical lateral. Fazemos o primeiro movimento, o primeiro teste. Primeiro, peço para o paciente se posicionar com o braço em abdução a 90 graus, cotovelo estendido, extensão total do punho e sinta a tensão. Peço para o paciente fazer uma latroflexão oposta. Caso os sintomas aumente, deve-se tratar a unidade funcional da coluna vertebral. Ok? Caso os sintomas não aumente, você sabe que a unidade vertebral, ou seja, a coluna cervical, não está positiva. Então, você vai tratar todas as estruturas anatômicas correlacionadas à passagem da inervação ou até mesmo somente o túnel do carbo. Ok? Lembrando que você também pode palpar o escaleno. Dói? Um pouquinho. Posso palpar o peitoral menor. Dói? Não. Que são locais de super importância que as inervações passam, principalmente o músculo escaleno. Ok? Bom, isso aí ficou uma dica rápida para você entender e ter esse diagnóstico diferencial sobre como é importante você ter o entendimento e o raciocínio clínico para nossas técnicas fluir com muita eficiência. Ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.